Bora fazer essa panqueca de iogurte com canela e essa caldinha probiótica diet, é claro, de chocolate? Vamos começar misturando as gemas, o adoçante culinário e é claro, iogurte grego top term que tem 40% menos de açúcar, 38% menos de sódio. Um potente probiótico que vai fazer maravilhas pelo seu intestino, aumentar a sua imunidade, fazer o bem também para os seus ossos e até para o seu sistema nervoso. Após fazer a base da nossa panqueca, vamos também colocar o fermento, depois misturar as claras de neve bem lentamente para não perder as bolinhas. E assar as panquecas lado a lado. O soro e o iogurte eu fiz na minha iogurteira Top Term, pedindo agora você ganha um livro de receitas doces e salgadas, o termômetro culinário, um kit com 5 fermentos top fit, pagando no cartão de crédito, leva essa linda bolsinha térmica. Peça já sua iogurteira, ligando 0800 770 7900 ou topterm.com.br, ganhe frete grátis para todo o Brasil, pagamento facilitado no boleto ou no cartão de crédito e você recebe em casa sua iogurteira para fazer muitas delícias saborosas e muito saudáveis. Para a calda, misture a chocolatado diet, manteiga e claro, soro do iogurte grego top term. E agora é só se servir. Delícia!